a linha de tudo isso tudo bem comigo tudo ótimo e como você é isso então galera muito obrigado mesmo pelos mil inscritos eu tô tipo muito feliz mesmo e a porque eu não apertei recuperar que droga mas tudo bem é hoje estou aqui pra mostrar pra vocês bike race e é um jogo de moto se joga assim ó você vai girando e pra correr você pressiona aqui pra feiar a superfície você tá vendo na tela mas tipo assim ó a primeira fase que é essa é fácil pra caramba viu três estrelas e tal mas daí vai ficando mais difícil ó peraí que isso ainda faz também ó mas é muito legal que você vai fazendo várias coisas três estrelas ainda né na primeira ó ganhei nova motoca usar ok vambora ó lá você vai e só vai moleque só vai fazer mas tem umas partes são muito difíceis tipo essa parte você não pode fazer isso que eu acabei de fazer mas é só você voltar para trás e não 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 tá tanto faz é que aquele eu não tinha conseguido 3 estrelas então eu queria voltar mas eu coloquei no próximo nível que era esse então fiz cagado nossa o que que eu tô fazendo brasil é duas estrelas vou repetir mas dá pra jogar em e eu não sei lá e aí eu já perdi e tem que ser um pouquinho mais rápido e no caso não é assim que eu tava a ok agora eu lembrei que tem que inclinar oh my god mas vocês viram vocês estão vendo que é tão difícil não é tão fácil assim não no começo é mais fácil mas depois vai ficando mais difícil vai cagando tudo e essa assim 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 que não é Brasil vai vai Brasil desculpa tá falando meio é porque eu tô com o nariz entupido tá não é que eu tô resfriado tô com o nariz entupido não sei que que deu em deu em mim não que que eu tenho mas eu tô com o nariz entupido vamos embora isso 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 não humm humm vai 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 é Brasil yes não foi a repetir galera meus pais chegaram agora por isso que estão conversando tá desculpa aí meu deus vai vai aaaah não consegui que droga Tá, galera É só pra mostrar pra vocês Então não precisa ser três estrelas Vambora Isso, galera Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar Parceira de paixão Vai Três Não, dois Pronto, galera Agora não deve escutar tanto assim eles falando Repetir Porque duas não é muito legal Pra baseiragem Pra bodrage Boa, boa, gente Muito boa Na falação Agora é três, né? Obrigado, próximo nível, Brasil Ah, esse nível é muito louco Oh, meu Deus A fase é muito louca, parceiro Uhul Que merda Vai, Brasil Meu Deus O que eu tô fazendo, Brasil? Vai Olha isso Igual vocês já devem ter percebido Quando eu já fiz uma fase Aparece uma sombra minha Me dizendo Me explicando Como é que eu tinha feito Ó, por exemplo Deixa eu só passar essa fase Que eu vou fazer de novo E vou mostrar pra vocês Mas eu acho que vocês já perceberam Eu acho que eu tô É, desculpa aí Eu tô com o nariz estúpido mesmo Tá difícil, Brasil Vai, Brasil Agora eu vou ficar sem Agora é só Droga Olha agora Olha agora Sem Sem fazer nada agora Só apertando pra frente Ah, é só apertando pra frente mesmo? Caraca Três estrelas Caraca, moleque Dezesseis segundos Quer dizer Dezessete Quero dezesseis, cinquenta e dois Mas ó, galera Eu vou Se eu fizer duas estrelas Ou uma nessa Eu vou jogar de novo E vocês vão ver Como é que é Nossa Três, né? Porque não dá pra fazer só duas Parabéns Desce em cima Pra você ver Pronto Ok, vambora Deserto Sete Contido Ok, vambora Viu, ó Por isso que não é bom fazer isso Ó Começa assim E vai Turururururururu Solta E vai Tururururururu E morreu Solta Vai Aperta Turururururu Agora é difícil Ó, você aperta, solta E aperta, aperta, aperta Aperta bastante Virou, soltou Agora soltei na hora errada Que ruim Vai, 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 Brasil Droga Bom, galera Vocês já perceberam, né Que eu joguei assim e tal Então, galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, deixem um like Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos Muito obrigada pelos meus inscritos Eu quero bater Me ajude a bater Mil e cem, vai, mil e cem Mil e cem Se a gente bater mil e cem Eu faço outro vídeo Não Vou fazer É, eu quero muito bater mil e cem Então me ajude aí Me siga no music No instagram No No twitter E só, né galera Eu quero muito Tchau Tchau